Pastores, tudo bem? Terça-feira agora, dia 28, a gente vai ter um encontro da nossa unidade pastoral, Pastores Unidos pela Cidade. Cremos que o plano da igreja se encaixa com o plano político conservador, em prol dos nossos valores, da família tradicional, como determinado não só teologicamente por Deus, mas biologicamente, porém, nós, como pastores, principalmente eu, pastor Ney, pastor da CAP, Casa de Adoração Profética aqui em Samambaia, nosso coração tem se movido muito, falamos isso no nosso último encontro, que foi em Sobradinho, de que o bolsonarismo entrou dentro da corrente sanguínea da igreja, e gerou contra a igreja um inimigo não equivalente ao inimigo que a esquerda representa para nós. Mas estamos criando quase um bolso-cristionismo, como se o bolsonarismo fosse um complemento à fé evangélica. Perdemos o ID, perdemos a evangelização, estamos perdendo o coração dos nossos filhos e jovens, não estamos evangelizando, influenciando a vida daqueles que a gente vê na esquerda, como se ser de esquerda fosse do diabo e não tivesse esperança para essas pessoas, e estamos perdendo o impulso evangelístico e acomodados com migração eclesiástica. Mas migração não é crescimento, pastores, crescimento é evangelização, conversão e batismo. E é o assunto que a gente vai tratar terça-feira agora, na nossa unidade pastoral, aqui na nossa igreja local, Igreja Vivo Portinho, Samambaia Norte. E a gente vai ficar muito feliz e honrado com a sua presença. Deus te abençoe. E que seu coração se encha de temor para você conseguir refletir e separar as coisas. Podemos apoiar um projeto político, mas a igreja e o evangelho é maior que isso.